Música Acelerando direção a praia Tanque de mil tá no pé da minha gata Hoje o pai tá pisando no Valenciaga É que pra chegar aqui já teve mó estrada Fora os manos pra ele ficaram pra trás Tô focado nos planos, meus amigos são reais São peixes, são onças, são lobos, what us Vamos ver eles chegam, pela boca do caixa Conto nota por nota, confiro pra não dar falha Ascento cigarro de palha, fui fazendeiro no fundo Ela é um foguete, me deu valor Dama na rua, mano, como é puro, só a minha Mano, essa mina é maluca E a mina por cima quer, quer que eu não contentei Sabe que nós a tendência vira referência pros menores da sede Sem postura na minha presença, os perreco lá e não ganho de medo Mano, não fala na orelha, meu corre, eu faço, eu não quero papete Sem terem, sabe quem é a X, sabe, é beat, não recebe Jogador, quero proposta, mais cara, nós é artilheiro da lei Hoje eu só quero resumo, se for problema, por favor, nem liga Meus mano, não é o time que faz Otário, não é o time que aceita Pensa que os players tem ai Fuma no gelo dentro de randaia Acelerando direção a praia O que cê quer mais? Danque de mil tá no pé da minha gata Hoje o pai tá pisando no Valenciaga É que pra chegar aqui já teve uma estrada Fora os mano, pra irem ficar pra trás Tô focado nos planos, meus amigos são reais São peixes, são onças São lobos, boras Vamos ver, eles chegam Pela boca do caixa Conto nota por nota Confiro pra não dar falha Acende cigarro de palha Que fazenda, eu não fumo Ela é um foguete, me ganhou o valor Dama na rua, mano, como é puro Só a minha Mano, essa mina é maluca E a ilha por cima quer Quer curar com a tia E a ilha por cima